Elas foram no meu preto, tem que ser faqueiro O meu pai é um doutor, advogado e dinheiro Ele é fácil de ele, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Elas foram no meu preto, elas foram no meu preto Tem que ser faqueiro O meu pai é um doutor, advogado e dinheiro Ele é fácil de ele, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Elas foram no meu preto, tem que ser faqueiro O meu pai é um doutor, advogado e dinheiro Ele é fácil de ele, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Elas foram no meu preto, tem que ser faqueiro O meu pai é um doutor, advogado e dinheiro Ele é fácil de ele, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Elas foram no meu preto, elas foram no meu preto Tem que ser faqueiro O meu pai é um doutor, advogado e dinheiro Ele é fácil de ele, eu não quero é você